Keisha, você quer dançar? Ah, nem pensar, você tá maluco? Na verdade ela só disse não mesmo, mas quando se tem 13 anos um não soa muito mais assim. Por que você tá vestindo essa fantasia, idiota? Quem você acha que você é? Por que você veio? Ninguém convidou você, eu convidei o Drew. Larga do meu pé. Nossa, Keisha.